Bom dia, não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas aqui já é dia, a gente teve um jantar maravilhoso ontem, agora a gente está indo fazer o que? Comer de novo! Tomar café da manhã, a gente vai mostrar também como é que é o café da manhã aqui no hotel, no Queridara, e mostrar quanta coisa gostosa eles têm aqui para servir. A gente ainda está meio sonolento, mas a gente pode ver quão bonito é esse lugar aqui, olha a piscina aqui já bem gostosa. Bom, a gente está aqui no museu que chama Uxo, ou Uxo, não sei como é que pronuncia aqui, vou mostrar para vocês aqui como está escrito, Uxo e Zo, aqui em Luan Prabang. Esse museu ele mostra como foram as bombas lançadas aqui no Laos, de acordo com a guerra do Vietnã, que era o país vizinho, e por conta da grandiosidade, a grande quantidade de bombas que foram lançadas no Vietnã, o Laos também sofreu muito, muitas bombas, muitas, muitas mesmo, vieram parar aqui no Laos, em áreas rurais, porque o Laos é um país praticamente selvagem, pouquíssimas áreas habitadas, e esse museu ele fala bastante sobre isso, sobre essas bombas que foram lançadas no Laos, que não era um país em guerra, mas que sofreu muito com esse bombardeamento. Aí, assim que você chega aqui no museu, é passado um filme, de mais ou menos uns 5 minutos, que ele mostra imagens antigas, os aviões lançando toneladas de bombas aqui no Laos, dessas áreas isoladas, e muitas dessas bombas não foram detonadas até então, e por isso eles chamam de Uxo, e Uxo também, Uxo e Zo, é também a operação que foi montada pelo governo, e por alguns outros países apoiadores, para desativar essas bombas, localizá-las, desativá-las e ou até implodi-las. Você pode ver aqui algumas bombas, alguns armamentos foram achados também. A consequência disso tudo, ao longo dos anos, mais de 30 mil pessoas tiveram seus membros decepados, ou morreram, claro, por conta dessas bombas que não foram detonadas, que ainda estão em diversas áreas rurais, diversos locais escondidos. Daí a importância de criar essa operação para encontrar essas bombas e detoná-las, para que elas não causem mais vítimas. Aqui você pode ver uma criança queimada por uma bomba, ali um povoado, onde foram encontradas algumas bombas também. Aqui uma pessoa dessas, vítima dessas bombas também, teve seus membros decepados, com uma explosão. Aqui uma réplica, aqui uma bomba na verdade, né, a carcaça dela, e uma réplica do que seria ela por dentro, cheia de pólvora, cheia de detonadores. Aqui outras bombas também que foram achadas, as carcaças delas. Esse museu, ele é bem pequenininho, muito pequeno mesmo, mas vale muito a pena, ele fica pertinho do centro aqui, de longa pra bang, mas conta muito sobre um passado e um presente também do que é o Laos hoje em dia, e as consequências de uma guerra que traz problemas até hoje, tirando vidas até hoje. Aqui é a parte de fora do museu, você vai entrar por aquela porta ali. Como eu falei, é bem pequeno, tá? Só tem essa área aqui, isso aqui, ó, que você tá vendo ao redor. Tem um estacionamento ali no cantinho, que a gente deixou as bicicletas, aí tem essas bombas gigantescas, que são reais, tamanho real, são bombas mesmo, desativadas, por dentro elas estão vazias, então símbolo do movimento aqui do urso, Laos, e ali dentro tem a salinha que eu te mostrei agora há pouco, onde você também assiste o filme. Eu recomendo muito que você conheça, que você venha a esse museu, você não paga nada para entrar, mas você, se quiser, pode deixar uma doação ali para o pessoal que cuida do museu, e para todas as outras pessoas que também cuidam dessas bombas, que estão desativando essas bombas nesse momento também. Finalmente estamos aqui conhecendo o Night Market de Luan pra Bang, no Laos, e a princípio está bem simplesinho e tudo, mas às vezes a gente acha alguma coisa diferente, né, ou interessante. Então fique com a gente para ver o que a gente vai encontrar por aqui. Olha as lanternas deles, gente, olha só os detalhes da rosa, porque eles têm de diversos tamanhos, e olha essas aqui do chão, gente, bem lindas. Gente, olha que lindos esses bols, esses potinhos aqui, eles são feitos de coco a princípio, são bem levinhos, tem de diferentes tamanhos, são todos produtos artesanais. Amei eles, vontade de comprar um monte. Aqui eles usam muito esses canudos de bambu, e uma coisa muito interessante é que eles usam papel, né, em vez de plástico, então realmente ele é sustentável, gente. Bem diferente do que muitas vezes a gente vê canudo de papel, né, com embalagem de plástico. Então aqui eles fazem bem certinho. Muito legal a iniciativa deles. Chegamos aqui na parte de comida. Aqui é a parte do bolinho de coco. Coconuto Pancake, 5 mil quips, esse potinho aqui, essa porção. A gente vai experimentar agora. Olha ali como é que elas fazem. Eu acredito que seja bem tradicional aqui, não tinha visto outro lugar aqui na Ásia, não. E ali do canto tem outras coisas que eles vendem também. Sempre tem bastante fruta, como você pode ver ali no canto. Ali tem bastante gente, seguindo ali tem outros restaurantes, outros tipos de comida. Mas vamos focar aqui no bolinho de coco. Vamos experimentar agora para saber se o Coconuto Pancake é gostoso ou não. É bem simplesinho, dá para ver que tem bastante óleo de coco, mas vamos ver. Gostosinho, gente. Talvez colocar um pouquinho de mel ficaria melhor. Mas assim como um snack da feira, dá para comer e é bem gostoso sempre. Vendem café aqui nessa feira. Tem vários tipos de café ou honey também, que é mel. Vocês podem comprar aqui também, dar de presente para alguém. E aqui a gente já está de volta na área de Muamba. São presentinhos para casa, presentinhos para mãe, para tia. Calça, que isso aqui você encontra praticamente em qualquer lugar do Sudeste Asiático. Só muda o tipo de tecido, preço, algumas estampas. Bom, essa barraquinha aqui é bem interessante. Ali está escrito que todos esses materiais aqui são feitos de restos de bombas. Bombas que foram lançadas durante a guerra que o Laos sofreu. Não brigou diretamente, mas sofreu por conta de seus vizinhos. Vietnã, principalmente. Tem desde colher até canudo, abridor de garrafa, chaveiro. Tudo feito com material de bombas que caíram sobre o Laos durante a guerra. Ali está até escrito, bem interessante, we make bracelets, not war. Ou seja, nós fazemos braceletes, não guerra. Bom, a gente saiu aqui do Night Market, aqui em Luanpabang. Gostou? Gostei, bem interessante. Gostei como eles utilizam as bombas, né? Porque na verdade é lixo. Sim. Achei bem interessante. Eu gostei também. Achei, é bastante turístico, claro. Eles criam coisas para os turistas, para as pessoas que visitam a cidade poderem comprar. Mas tem, com certeza, alguma coisa que pode interessar, né? Com certeza, vários presentes, mas como a gente não tem espaço na mochila, ninguém ganha lembrancinha. Eu achei que a gente fosse encontrar mais comidas. Tem algumas barraquinhas de comida ali, sim, mas eu achei que a gente fosse encontrar mais. Mas não tem problema, tem muito restaurante aqui aberto ainda. Vamos dormir, que amanhã o dia vai ser longo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.